O projeto apoiado pelo CPF e implementado pelo WWF Brasil é o projeto de gestão integral das áreas especialmente protegidas do mosaico Sertão Veredas, Peru Assum. Esse projeto é implementado baseado em quatro eixos principais relacionados à proteção e monitoramento do mosaico, a gestão integrada das áreas protegidas, o apoio às comunidades do território, por meio do extrativismo vegetal sustentável, dos frutos do cerrado e um eixo relacionado à questão da comunicação. É uma área extremamente importante em termos de conservação da biodiversidade e em termos de manutenção das povos e comunidades tradicionais nos seus territórios, vivendo com os seus antepassados, com os seus costumes, com os seus meios de vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto